Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super vestibulando! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br e eu estou aqui para transformar a sua aprendizagem e despertar o gênio interior que habita dentro de você. Muito bem, num vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, eu falei para você fazer uma espécie de maratona de provas. Eu falei para você fazer 5, 10 provas, cada uma com 90, 100 questões, o que daria aproximadamente 900 questões, 1000 questões, para que você saiba exatamente quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Depois que você fez essa maratona, o que é muito legal que você faça? À medida que você for estudando as próximas, à medida que você for estudando as disciplinas dessas provas, você deve sempre resolver pelo menos uma ou duas questões daquelas que você errou. Então, você sabe que você errou duas questões de contabilidade, duas de português, duas de matemática, uma de literatura, você errou, sei lá, uma de direito constitucional. Então, quando você for estudar direito constitucional, você pega aquelas duas questões que você errou e tenta estudar em cima daquele seu erro. Ou, se você errou duas ou três questões de matemática ou de contabilidade, na hora que você for estudar matemática ou contabilidade, resolva aquelas questões que você errou. Geralmente, a questão que você errou e pesquisou e tentou resolver de novo, essa questão você não erra mais. É até possível que você erre uma questão que anteriormente você tinha acertado. Mas, se você errar uma questão e você for pra cima dela, enfrentá-la, descobrir a causa do seu erro, descobrir por que você errou, descobrir o que faltou de conhecimento pra você conseguir matar aquela questão, se você fizer isso, da próxima vez que você se confrontar com essa questão, tenho certeza absoluta que você vai acertar essa questão que você não soube responder lá na sua maratona de provas. Tá bem? Então, a dica é muito simples. Não se trata apenas de fazer uma maratona de provas, perceber que você tirou oito, nove, sete, seis, não. Trata-se de você trabalhar questão por questão que você tenha errado durante a maratona. Mas, é claro, você vai fazer isso gradualmente ao longo do seu período de estudo. Quando você for estudar direito penal, se você errou uma ou duas questões de direito penal, vai ser lá no horário de direito penal que você vai resolver essas questões. Se você errou uma questão de literatura moderna, por exemplo, é quando você for estudar literatura que você vai resolver aquela questão que você errou de literatura. Tá joia? Simples assim. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, aperta o sininho preto, compartilha no Facebook, compartilha com seus amigos nas redes sociais das quais você participa e não se esqueça de fazer o download do e-book Como Estudar, que está aqui embaixo. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.